Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra parte 2, mano, da gameplayzinha, PTBR de Gameplay, não, de Pokémon Violet. Mano, se tu não viu a primeira, link tá na descrição da playlist. Enfim, mano, eu vou jogar aqui até arregaçar, mano, vou fazer vídeo de Pokémon Violet. Eu tava, era um jogo assim que eu tô amando jogar, mano, já, nossa, tá demais, mano, tá demais. Então se tu não viu a parte 1, vai ver a parte 1 e depois tu vem na parte 2, né? Não esquece, chegou no vídeo, já deixa o likezão, se inscreve no canal se tu não for inscrito e me segue no Instagram pra fortalecer. Agora vamos botar o Red Set e continuar a nossa partida, né? Já estamos aqui, mano, no ponto de onde a gente parou. E lembrando que a gente tá aqui com a nossa patrocinadora, a DAS, usando todos os periféricos gamers dela. Tem cupom de desconto Rafa Nunes, tanto pra nossa querida DAS, quanto pro nosso energético gamer, Fox Energy também. Mano, Insider Rafa Nunes, 15, dá 15%. Gente, aqui ó, segue o canal aí que vocês vão ver cada promoção. E lembrando, quer comprar Nintendo Switch barato? Link tá na descrição também. Agora, sem mais merchan, bora pro jogo. Vamos voltar de onda, a gente parou aqui, moleque. Vamos lá, vamos lá. Eu ainda tô... Peraí, calma, calma. Eu ainda tô me acostumando com as mecânicas, tá, galera? Antes que alguém fale alguma coisa. Tá, eu tinha que ver uma coisa muito importante. Vamos entrar aqui, primeira. Primeiramente. Vamos subir ali e fazer a bagaceira. Caraca, já subi? Peraí, calma. Não tem item aqui. Ah, mas eu acho que eu tenho que falar com Namona. Caraca, ela é alta, hein? Namona. Namona é o garai. Mesagosa. É o Cidade Zé com o nome bugado, hein? Mesagosa. Vamos lá. A Cidade de Mesagosa. Legal, legal. Ok. Toma um guardinho aqui. Tá olhando pra escola, né? Right. Cara, algumas coisas eu não entendo muito, então eu não vou traduzir pra não correr o risco de estar traduzindo errado pra vocês, tá? Montanhas, florestas. Ela tá falando da cidade de Mesagosa, né? O que tem em Paldia também, né? Região de Paldia. Planícies, gelo, tudo. Como eu falei, ainda é uma introdução, né? Ó, considerando isso, oficialmente, eu tenho que dizer pra você, bem-vindo à Paldia. Mas, enfim. Espero que goste daqui. E vamos na escola. É, tem que ir pra escola, né, moleque? Vamos estudar, galera. E se tu não deixou o like, deixa o like aí. Já comenta... Já comenta, legal, né? Já comenta quais pokémons a gente tem que pegar, moleque. Inclusive, eu vou arrumar minha parry agora, velho. Coisa que eu ainda não fiz, ó. Boxes. O legal é que agora a gente pode acessar os boxes sem estar, né? Eu acho que é pelo telefone, né? A gente tem pokémon Reptidal aqui, ó. Eu vou pegar exatamente esses. Cara, tem uma coisa na bag que eu fiquei... Fiquei pensando, mano. Cadê? O que seria isso? Material, acidental, Lidroped, Bicampimão... Hum, dá pra usar em TM, ó. Tem vários. 23, caraca, gente... A gente tem um... A pokémon Misterioso, a Boy Named. Master Rafa Nunes, this is a real place. A gente ainda não pode usar. Tá, enfim. Vamos descer. Ó, a Y Check. A gente tem que sair dessa região e ir pra cá, ó. Los Platos. Beleza. Vamos seguir o mapinha colorido. Opa. A gente tem que descer, né, fio? Cara, a gente tinha que deixar essa coisa aqui... Meio que padrão, né, mano? Ao meu ver, obviamente, né? Olha, a gente já vai recolhendo... Recolhendo coisas para TM. Hum, batalha pokémon, ó. Hey, let's battle! E agora, uma coisa muito legal é que a gente pode escolher se a gente quer ou não batalhar. No caso, a gente precisa de mona, então vamos batalhar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica com medo de não batalhar, a gente pode perder alguma coisa importante, né? Então, mano, vamos fazer de tudo, velho. Mas ainda tô com... Olha ali, tem um item lá na frente, ó, na ponte. Vamos batalhar com esse bichinho. Fuê coco, mano. Fuê coco, ela devia se chamar fuê fofo. Entendeu? Desculpa, gente. Super efetivo. Vai, fuê coco. Ficou. Bora. Critical Hit. Garai. Acabou? Olha, o Pumos de nível. Firewinds. Vamos aprender Firewinds, então, hein? Power 40. Vamos tirar o Tile Whip. Não, vamos tirar o Splash. E tá... Perfect, perfect. O cara, por isso que é bom dar um XPzinho bom e ainda a gente ganha um money, tá ligado? Ó, 220. A gente mete. Pega o item ali, ó. Será que ele vai pegar o item? Ó, pegou. Um Psyduck. Cara, eu vou pegar um Psyduck, velho. Caraca, mano. Tem um Psyduck, moleque. Psyduck. Level 9. Vamos de Amber. Tomara que não... Hum, é tipo água. Eu que sou tipo... Opa, pegou Burnett. Aí sim, hein? Olha, eu tenho que cuidar, mano. Eu vou no... Eu vou de Takeo. E já vou tentar capturar, porque vai dar Burnett e ele vai perder mais um pouco de vida. E é isso. Aí, ó. Cara, tomara que a gente consiga, gente. Vai ter um Psyduck no nosso parry, mano. Nossa parry. Caraca, velho. Aí sim, velho. Uh! Temos um Psyduck. Deixa assim, mano. Deixa assim. Deixa abaixo. Ele é o 55 de pau-deia. A gente... Opa, olha aqui, ó. Vamos... Vamos capturar. E tem um Pokéstop lá na frente, né? Mas o que a gente puder capturar, galera. A gente... Olha que legal. Surge tipo uma boia. Bacana. Boa de Amber, mas lembrando que é Pokémon tipo aquático. Então, não vai ser muito efetivo. Ó, ele tem efetivo contra mim, né? Eu já não tenho efetivo contra ele. Que é uma porcaria, né? O Azuril. Mano, eu vou... Eu acho que eu não mato ele se eu usar um outro Amber e depois eu capturo. Pra deixar ele fraco, né? Olha aí, ó. Tranquilamente. Ó, agora a gente vai lá e vai usar uma Pokébola. A gente tem 10. A gente tem 10 ainda. Pegamos Pokémons repetidos, inclusive, no primeiro episódio. Se não viu, não esquece. Vai vendo aí. E capturamos um Azuril. Boa! Mano, tá ficando difícil saber quem eu vou manter na minha Parry. Tá difícil, gente. Tá difícil. Vou deixar ele com esse nome. Deixa eu ver. Ixi. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Matei M. Endear. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro Psyduck. Eu já falei que não é efetivo. Apareceu ali que não é efetivo e eu tentei de novo. Mano, esse Tail Whip pra mim é... Sei lá, mano. Eu não gosto de... De bufar, tá ligado? Sei que eu acho que tira mais vida. Não, olha o tamanho do meu Fuê Coco pro... Psyduck. Caraca, mano. Vamos lá. Tomara que dê. Vai. Outro Psyduck. Outro Psyduck. Aê. Caraca, de primeira. Nem pensou. Só foi Kral. Vral. Sai, Psyduck. Galera. Temos que pegar aqui, ó. Pokéball. Gente, eu tô explorando bem, tá? Caraca, que pokémon aquele lá, mano. Ah, eu já tenho esse aí. É muito fofinho, né? Comei ambos, né, mano? O Pawn. Ih, eu acho que eu vou... Vai F, mano. Caraca, mano. Foi F, falei. 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 Ó, tem um Haltz ali. Tamo chegando, gente, na cidade. Eu tô aproveitando pra dar uma evoluída. Ai, não. Sem querer. Sem querer, mano. Mas... Vamos tentar capturar também. Eu vou de Take-off pra não matar. É capaz da gente ainda sofrer a penalidade, né? Mas vamos com Karma. Cara, legal que a gente pode mexer a câmera agora, ó. Deixar longe, deixar perto. Mas, enfim. Capturar, né? Mais um pra nossa Collection. Olha aí, ó. O Fletchling. Você tá maluco? Gente, lembrando. Quer comprar Nintendo Switch? Link tá na descrição. Amazon, os melhores preços. Eu sei que eu comprei o meu lá, né? Inclusive, confere aí cartão de memória e tudo mais. Quer aprender o quê, meu fio? Vamos lá. Hum, isso aqui é importante. Vamos botar no lugar do Lear. Agora temos... Bite. Boa! Fletchling foi adicionado ao Box. Vamos no Haltz. Vamos no Haltz. Vamos capturar uma, mano. A evolução do Haltz eu acho sensacional. Muita calma. Vou de Bite. Vamos lá. Nossa Senhora, meu coração foi lá nas... Galera, tudo que é Pokémon diferente eu vou tentar capturar, mano. Já falei pra vocês. A meta é completar a Pokédex, mano. O mais próximo disso. Inclusive, se você quer me adicionar no Pokémon, o código de amigo vai estar aí na descrição, mano. Me adiciona aí pra gente jogar junto, hein. Provavelmente daqui a pouco vai ter a mecânica pra gente jogar junto nas... Tipo, Wide Wierias. Eu não sei como é que se chama aqui. Wide Areas. Caraca, mano. Haltz, psíquico, fada. Tá, eu tenho que arrumar minha box agora. Agora tá difícil. Não, eu não quero mais o Tarântula. Me desculpa, Tarântula. Eu quero o Psyduck. Me desculpa, peraí. Eu quero o Haltz. No lugar do Hopip. E é isso, mano. Por enquanto tá de boas. Ele vai atacar o bicho dormindo. Caraca, mano. Não teve dó, hein. Quase que o Azuril. Ó, vamos pegar um novo Pokémon aqui, ó. Galera, o negócio é completar Pokédex, mano. O nosso objetivo tá na nossa frente. Mas a gente quer explorar, tá? O Igly Buff. Vamos de Amber. Será que é forte contra... Caraca, deu bom. Deu bom. Vai, vamos pegar o Igly Buff, mano. Eu escolho você, Pikachu. Pegamos. Te mete, né? Te mete. Aqui, ó. Aqui é Rafa Nunes, né? E o nosso querido Fuecoco. Ó, o bichinho tá tremendo lá, mano. Você tá maluco. Cara, tá mó da hora, gente. Tô com o Spinatela aqui sem querer. Vai no Psyduck. Opa, opa. Opa, opa. Tá fraco? Tá, peraí. Volta, não, não. Volta, volta. Calma. Ai, meu Deus. Tem que sair do mato. Vou usar aqui, ó. Peraí. Bag. O antídoto, né, mano? Tem um 300 Potions aqui. Deu. Tá recuperado. Pronto pra lutar, moleque. Novo Pokémon? Esse é qual? Fidolg. Fidolg. Por favor, Fidolg. Não, não... Não morra. Ah, mano. Ele parece um bolinho. Vamos capturar, mano. Vai. Ah, agora eu vou pra história, mano. Chega de capturar Pokémon. É que se aparecer um novo, eu pego, tá? Vamos combinar assim. Se aparecer Pokémon novo, eu paro e pego. Ó, vai botar qual que ele é da Pokédex. Caraca, moleque. Vai. Não, escorreguei. É, claramente o nosso... Nosso bichinho não sabe nadar. Ó, ele apanha o Psyduck, hein? Pô, que nível é esse Psyduck, velho? Volta, volta. Deixa... Deixa abaixo. Ah, tem um Pokéstop ali. Eu acho que é um Pokéstop, né? Mano, tá muito moderno. Caraca, mano. Mas eu adorei, velho. Mundo abertaço. Ó, a Nemona, tá me esperando. Rafa, over here. Estou aqui. Mano, é tipo um café barra Pokéstop, barra posto de gasolina. Happy to be service. Pokémon Center. Pokémon Health. Pokémon Marte Counter. League Points. E o que que é aquilo ali? Technical Machine TM. Caraca, mano. Olha, tá falando dos LPs que eu consigo dos monstros. Pô, me deu 5 LPs. 5 mil. Materials from Nemona. Vai me ensinar a curar os Pokémon, quer ver? Ó, tá me dando um... Pressing R built-in. Let's go. Auto Battles. Beleza. Ele pôs um negócio básico que a gente aprendeu sozinho, né? Head to... Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Opa. Eu vou me salvar aqui, né? Só pra garantir. Tá dizendo que eu tenho que ir. Aonde? Caraca, pra Mega Zona. Tá, eu tenho que vir pra cá e depois pra lá. Beleza. Vamos só curar aqui, ó. Olá, bem-vindos ao Pokémon Center. Beleza. Que legal, mano. Olha o jeito que aparecem. Que legal, mano. Que legal. Volte sempre que precisar. Vamos ver o que que dá pra comprar aqui, ó. Pokébola. Vamos comprar mais Pokébola, né, mano? 10. Vamos comprar 10 já. Foi 11. Ah, eu posso comprar por LP e por Cash. Isso é interessante. Interessante. Beleza. Por enquanto vai ser só isso. 10 Pokébola. Obrigado, tio. E aqui é o que mesmo? Machine I want to aim. Caraca, moleque. Mostra o ataque. Eu posso aprender Fire Fang. Só que eu não tenho material. Nossa, que demais, gente. Ó, eu posso aprender esse aqui, por exemplo. Craft Table. Que é o normal. Protect. O Swift. Mano, que demais. Daí mostra a quantidade de... Esse aqui, eu não tenho material. Mas provavelmente vai aparecer, né? Conforme eu vá evoluindo no jogo. Gostei, bagarai. Ó, eu posso trocar material por LP também. Tipo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 20. Cadê? Eu tenho 31 do Le Chonk. Eu posso vender, tipo... 31. Eu que escolho, tá ligado? Ó, eu quero vender 6. Ó. Legal, mano. Legal, gostei muito dessa mecânica. E o que que é isso aqui? Só pra gente entender. Formar um grupo. Caraca, mano. NERB Friends, you showed internet connection in offline mode. Legal, mano. Legal. Form a group. Todo mundo tem que estar no círculo pra formar um grupo. Cara, gostei. Vamos ver como é que funciona. Ó, o link code, ó. Eu passo o link e a galera consegue conectar ao mesmo tempo. Mano, que demais. Que demais. Isso é muito legal. Caraca. Vamos salvar aqui? A gente já deu uma evoluída legal, né? Nessa gameplayzinha de hoje. Aprendemos novas mecânicas, né? Novos lugares. O que eu considero muito da hora. Vamos conversar com a galera aqui? Bem-vindo. Mano, uma coisa que é importante nos jogos de Pokémon é conversar. Que você pode ganhar itens. Você pode... Dá pra comprar alguma coisa do Chitia? Caraca, moleque. Caraca, moleque. Um sorvetão. Pô, mas tá um roubo isso aí, hein? Caraca, mano. Tem vários sorvetes. É tipo jogador. Jogador. Calma, calma, Rafael. Ó, tem uma Pokébola lá. A gente vai ganhar de item. Antídoto. Volta pra estrada. Ó, tem um Taurus aqui, ó. Legal. A tiazinha aqui. Oi, tia. Tudo bem? Dá pra entrar na casa dela? Não dá. Ah, eu acho que a gente tem que... Ô, tio, tudo bem? Não, não dá pra falar contigo. Tem um senhor aqui, ó. Uma senhora, quer dizer. Falando que é um ótimo lugar pra fazer amigos. Eu posso falar com ela? Nemona? Não, ela só falou. Siga teu rumo. Só isso. Tá, né, tia? Caraca, mano. Olha o tamanho. Ha. O Pe... Peliper. Bugou? Sai aí, tio. Deu uma bugada. Pois então, galera. O que eu vou dizer pra vocês? Cara, se eu disser que deu uma bugada aqui, mano. Ó, ó. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Mano, bugou real. Caraca, mano. Vamos fechar e abrir de novo, porque... Bugou. Bugou. Acontece. Acontece. Nas melhores famílias, nos melhores videogames. O bichinho ali bugou. Mas, enfim. Vamos lá recarrega. Gamefreak. Vamos lá. Essa linda imagem de novo. Obviamente que a gente não quer que traga, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Caraca, moleque. Lindo demais esse jogo, hein. Tomar uma aguinha, né, mano? Hidratem-se. Lembrando, pra você que não deixou o like ainda, mano. Deixa o like. Tá curtindo a série? Deixa um comentário legal também aí. E a gente vai continuar, mano. Tem mais vídeos aqui no canal. Não é só Pokémon também. Olha, ó. Beleza. Não vou falar com aquele guris de novo. Eu só não sei se eu já peguei aquela Pokébola que tava no canal. Vou ter que pegar de novo, porque não salvei, né? Por isso, galera. Salvem o jogo. Vocês podem bugar em algum lugar aí e já era, né? Tô estranhando. Não. Tô estranhando não ter monstro ali. XP Candy XS. Olha. Galera, vamos meter. Olha, tem uma TN lá, ó. Só bora. Vai, Fuecoco. Cara, vamos aproveitar o máximo que der o Fuecoco pra... Storage Power. Beleza. Beleza. Aqui são Pokémons que a gente já pegou, né? Nada de muito novo nessa região aqui. Ó, a Haltz evoluiu. Isso, meu fio. Eu aponto pra direita e ele vai pra esquerda. Cara, é legal essa mecânica, tá ligado? Pra gente não precisar entrar numa luta toda hora. Eu curti. Não sei vocês, né? Comenta aí. Mas tipo, bah, eu quero... Tá, aqui eu já saio pra outra região, mano. Ó, tem uma TN lá atrás do banco. E vamos pro nosso destino, né, mano? Isso que é bom explorar, ó. Tem tudo que é canto. A gente ganhou a Rest. Ó, XSP Defense. Pode ser mais forte, ó. Que eu acho. Não! Não! Não era pra acontecer isso. Ó, Pokéball. Cara, eu tenho que capturar, meu fio. Pokémon novo, já sabem a regra. Eu vou capturar. Ah, Rafa. Mas, mano, eu não tenho Pokémon. Ih, mano. Vamos de Ember. Vai, vai. Ih. Ou era ele ou era eu, né, mano? Eu nem vi que a minha vida tava... Vou até aqui, ó. Usar. Beleza, beleza. Restauramos aqui. Vamos pegar esse Pokémon aqui. E vamos tentar capturar o outro que a gente não conseguiu, né? Como eu falei, a meta é pegar todos os Pokémon, né, mano? Óbvio que eu não fiz nem escossega, ó. Peraí. Vamos lá, de ir. O Bonsly. O Bonsly vai ser meu, mano. Ele ainda tá com a vida muito cheia. Vamos ter que tirar mais vida... Olha. Foi efetivo, hein? Vem, Bonsly, que eu vou lhe usar, galera, hein? Será que a gente consegue capturar já? Não, vamos mais um. Um Bite. Agora a gente consegue. Vem. Hum, ó cheirinho, ó. Cheirinho de sucesso. Capturamos, moleque. Eu não sei qual o... Da Pokédex 87. Tá chegando, hein? Mano, a gente perdeu o esquilo, velho. A gente não pode dar molinha, não, hein? Antídoto. Vou pegar o esquilinho aqui, ó. Pokémon diferente. Pokémon diferente. A gente tem que cair dentro, moleque. Cara, eu vou de... Bait. E eu vou... O próximo vai ser... Não, a Bait de novo. Como é que não seja super efetivo, né? Aí, ó. O esquil... 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 Esquilvo... Agora a gente captura. Já era. Caraca, mano. Isso é demais. Você tá maluco. Número 29. Olha aí, ó. Vamos ver se não tem mais nenhum Pokémon diferente nessa região. Qual que é esse aqui? Esse aqui é diferente, né? Não vi. Opa! Esse aí... Olha que bonitinho. Esse aí a gente não tem. Ah... Nível 7. Cara, não quero... O Bait de Taekw que é um golpe mais fraco. A gente não sabe se vai matar também, né? Se vai... Ó, mais um Taekw a gente consegue. Mano, Pokémon da região de Pauzia, mano. O... O Shroudle. Acho que eu tô falando certo. Shroudle. Shroudle. Shroudle, eu acho, né? Vamos, vamos. Dois. Três. Capturamos, moleque. É isso, mano. Cada captura nova é uma vitória, galera. Só bora. Tá gostando da gameplay? Não esquece, deixa o like. Segue a gente no Instagram também, mano. Que lá a gente tem muita parceria. Tipo a Daz aqui. Que eu tô com todos os periféricos gamers jogando, né? Lembrando que eu tô jogando no Nintendo Switch. Que tá em promoção. Link na descrição, beleza? Olha, do tipo normal. E... Poison. A linguinha roxa. Caraca, 202 esse, hein? Tome. Vou pegar aqui, ó. Tá. Foco no mapa, né? Eu tô... Meio que de... Opa, sem querer aqui, ó. Sem querer, querendo. Pokéball. Não sei, né? Vamos no mapa, gente. Vamos no mapa. Opa, na verdade eu botei errado. Não acostumando ainda, gente. Ah, você quer batalhar, né, tio? Vamos batalhar. Vamos batalhar, moleque. Ele quer batalhar. Ele vai ter uma batalha, mano. Você tá maluco? Janitor. Mano, que nível evolui o Fuecoco? Eu só queria saber disso. Cara, vou de Ember, hein? Vou de Ember. Bora. Caraca, mano. O Fuecoco Wims aqui, ó. Double bíceps, como eu diria nosso querido Xandão. Quanto é que ele vai me dar? Oh, milhão de reais. 460, hein? Aí sim, hein? Ah, vamos pra escola. Deixa eu só ver se não tem nenhum Pokémon novo. Opa! Opa! Cara, tem um Mirai-Dom ali, ó. Eu não consigo escolher o Mirai-Dom. Eu queria falar isso. Talvez depois eu consiga. Tome! Volta, volta, meu fio. Vamos sair daqui, que a galera tá muito agressiva. Mas pera aí, que eu queria fazer um negócio aqui, ó. Tá usando... Eu vi o Minus. É o Minus, se eu não me engano. Ou eu me enganei. Mano, eu vi o Minus, véi. Ó, já tem um Pokémon novo aqui, ó. Eu esqueci o nome, mano. Esses aí já são o velho da franquia. É o Suncarn. Vamos de Ember, mano. Esperamos que não morra. Caraca, foi F, mano. Foi F. Sucumbiu. É impossível. Tem que ter outro. Anotei muito item, véi. Tome! Extraído, ó. Tome! Legal que ele vai reto, ó. Até achar a vítima dele, ó. Ó, e vai de novo, ó. Ó, ele vai de novo, quer ver? Pokémon novo, Pokémon novo. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Gente, eu tô explorando o máximo, como eu falei. O máximo que eu consigo. Vamos de Ember, tomara que não vai de F. Ah, mano. Às vezes eu dou uma rateada, né. Furry Swipes. Vamos aprender Furry Swipes. Vamos ver se é bom. Power 18. Ah, mano. Power 18 é fogo, hein. Vamos botar no lugar de Tail Whip. Gente, não esquece. Deixa o like, comenta o que que tá achando a gameplay aí, se tá acompanhando. Como eu falei, série no canal. Mano, eu tinha visto um Pokémon. Pokémon, na verdade, eu vi alguns, né. Eu não consegui pegar. Ó, tem um Pokestop lá. Tem um Pokestop aqui. Pelo visto, vai ser B. Opa, opa. Quase que eu caio aqui. Não dá ainda. Tem um item ali embaixo, ó. Tá vendo? Brilhando. Quase que eu compro a água, mano. Não vou, não vou. Eu ia dar um Amber. Vamos take-out de novo. Porque a gente quer capturar, né, mano. Nosso Wooper. Wooper de outra cor, né, mano. Porque o Wooper é azul. É uma, é uma... Pau de a forma, eu acho. Só bora, mano. Só bora. Pegamos, né. Aí, moleque. Wooper was catted. Wooper foi capturado. Parece que eu tô falando do Wooper do... Sei lá, do Burger King, tá ligado? Um Wooper. Foi pro box. Mais um, né, mano. E aí... Pude perceber que tem Pokémon bem difícil de aparecer. Aqui, ó. Não vamos hatear de novo. Vamos. Take-out. Take-outzinho básico. Não queremos... Bora, né. Ixi. No... Como é que é? Como é que é? Puepa. Espepa. Spilpa. Enrijecer. Take-out de novo. Mais um take. Eu acho que a gente consegue já, galera. Bora, né. Fazer o quê? Mais um take-all. Mano, não acredito. Olha aí, moleque. Agora a gente vai capturar. Esse demorou um pouco mais. Mas vamos com tudo. Vai. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do estilo de jogo que eu tô fazendo. Eu tô capturando Pokémon. Eu não mato. Mano, na verdade, eu tô aproveitando o jogo, né. Não quero só ir no objetivo, no objetivo. Ah, não. Eu tenho que ir onde me mandam. Não, mano. Vamos explorar, mano. É um jogo de mundo aberto. É o primeiro Pokémon de mundo aberto, galera. Vamos aprender hipnoses. Double Team. Vamos botar no lugar de Double Team. Ai, coceira. Beleza, né, mano. Número 36 da Pokédex, ó. Pô, tá ficando bonitinho, hein. Ah, é lá que a gente tem que ir, Rafael. Foco. Eu falando foco e mandando o bicho atacar, tá ligado? Cara, mas é mó da hora isso, véi. Opa, opa, Pokémon no... Não, não é Pokémon no... Tá, beleza. Já acabou a Jéssica. Tem alguém esperando a gente aqui, ó. Quer ver? Vamos só... Dá uma... Revivida no nosso Pokémon, né. Pam, 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 pam. Olha que coisa mais linda. O que ela mais faz ali, mano? Que eu nem... Can I register my birthday? É 0, 5... É 0... É 5, mano. Ah, o mês, não. Esquece. O mês é 2. 0, 2. 0, 5. Beleza. O que mais que ela vai falar? Não. Esquece, né, mano? A gente errou. Eles já estavam 100%, mas faz parte. Faz parte, né. Locking off. ZL button. ZR, tá. Eu vendo qual é o ZR e o ZL. Beleza. Vou aproveitar e vamos salvar aqui já, né, mano. Só pra garantir. Inclusive tem um item ali na minha frente. Sem querer, querendo, eu acabei de ver. Então, Marshmallow. Oran Berry. Me ignoraram. Beleza. Hello. Pokéon League Rap. Ah, tá me explicando a mecânica. Isso é legal. Apesar de eu já ter visto um milhão de vezes, ele tá me explicando de novo. Caraca, mano. Não sabia que dava pra fazer isso, não. Agora entendi. Muito da hora isso. Tu trava e aperta o Pokémon pra largar. Oh, que dá mais. Que dá mais. É legal, né. Que demais. Pô, o Fuecoco tá nível 15, galera. Que isso, família. Tome. Tu quer lutar, tio? Tem uma cara de que... É, ele quer lutar. Corre, é. Ele largou um Rookie. Que legal, mano. Vamos de Amber, né. No Rookie. É só um Pokémon que ele tem. Ganhamos, né, mano. Óbvio. Pessoa de uma firula e perdeu. Perdeu. GG Easy, mano. GG Easy. Ele não vai me dar o quê? Um 600... 600... Eu ia falar 600. Cara, eu tô atacando muito. Cara, eu queria ter achado o Pokémon que eu perdi. Não acharei mais, velho. Não por enquanto. Um momento, sei lá. Cara, vamos dar aquela procurada marota, né. Ó, Pokébolinha. Super Potion. Caraca, tio. Vai, um atrás do outro, hein. Tem um baita de um muro aqui. Ele vai atacar todos esses Pokémon. Vamos lá. Vamos lá. Bom, beleza. A gente consegue entrar. Conseguimos, mano. Finalmente a gente chegou depois de uma hora eu matando Pokémon. É porque eu quero evoluir, mano, algum. É isso que eu tô ansioso. Mas vamos pra escola, né, mano. Não esquece. Deixa o like que ajuda o canal. Ó, Nemona aí, ó. E biba uma água, né. Pokémon forte, batalha. Ela só sabe falar, sure. Vamos sure, mano. Having a friend around. Ela queria batalhar, né, mano. Ela queria batalhar. Ela falou, ó, você pegou mais Pokémons? Então, beleza. Vamos cair na porrada com elesinha de Pokémon, velho. Até pra mostrar a nossa evolução durante o jogo. A gente vai encontrando ela com os Pokémons evoluídos, né. Mais de um Pokémon, os Pregatito evoluídos. Como toda franquia, né. A gente sabe. A gente sabe disso. Aquele nosso querido amigo. E eu vou acabar com ela com o Ember, mano. Porque ela é tipo planta. Olha isso. Olha isso, velho. E ela tem outro Pokémon? Acabou. You wanna win. Patético. Não, vou continuar com o mesmo. Vou continuar com o mesmo. Vai, 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 né, mona. O que que tu tem de bom aí pra nós? Um Palmy. Ah, mano. É tão fofinho esse Pokémon. Pena que ele vai pra Val. Só bora. Ice in the Roll. Caraca, mano. É a primeira vez que a gente vê o fenômeno Terry... Como é que é? Terry Crystal. Que legal, mano. O Tera... Tera... Terastalizing. Terastalizing. Caraca, moleque. Que demais. Thundershock. Olha isso. E é super efetivo ainda, hein. Por mais que eu... Mas ganhamos. Que legal, velho. Ficou muito... Muito da hora. Eu não curti muito... Esse Terastalizing. Mas ficou muito legal o efeito de derrota dele. Nossa. Essa nova mecânica. Opa, 540, hein. Ganhamos da Nemona. Terastalizing o fenômeno. Ela está explicando pra gente, ó. Trace Revives. Beleza, mano. Obrigado pelos Revives, Nemona. Portão vai abrir ou a gente vai ter que medir? Capturar... Tá, enfim. É aquela conversa de... Ai, vamos nos encontrar de novo. Abrindo o portão, eu acho, hein. E aí? E aí? Qual vai ser? Ó, a cidadezinha é bonita, hein. Nossa, a primeira cidade, na verdade, que a gente vai, né. Na Mesa Gosa. Ó, tem loja de óculos. Hum, vamos gastar dinheirinho. Caraca, mano. Muito top. Isso daí é legal, ó. Essa... Esse redondo colorido. Finalmente, né. Cisias Meza Gosa. Uma grande cidade de Pauzia. Cultura, tecnologia e outras coisas. Só está explicando a cidade, né. Aqui você encontra looks, comida... Hum... Explicando que tem tudo, né. Eu quero ir no salão, né, mano. Fashionista? Você é um fashionista, então? Ou talvez... Apenas praticar... Durante a batalha. Ou, desculpa. Eu falei sobre batalha. Você quer saber um pouco sobre a Terestalize. Seu Pokémon também. Tá falando. Você terá. Uma coisa assim. É, ele tá falando. Me se divirta na cidade. Recomendado você. Delibird Presence. Itens pro Pokémon segurar. Legal, mano. Tá explicando tudo. Isso, pra quem não sabe. Pra quem é a primeira vez que tá jogando Pokémon. É muito importante, tá, gente. E eles conseguiram fazer uma melhor explicação que Sword and Shield. Porém... Não tá em português, né. Pelo amor de Deus, Game Freak, Nintendo. Tá, gente. Vamos só salvar aqui. E eu acho que a gente chegou na cidade. Já a gente já pode encerrar esse episódio aqui, né, mano. Eu sei que deu 57 minutos. Mas, enfim. Lembrando, gente. Não esquece. Deixa o like. Espero que vocês estejam gostando, mano. Por mais lentinho que esteja esse começo aqui. A gente tá avançando, né. Vai dar uma gameplay legal. Lembrando que é o primeiro Pokémon de mundo aberto. Então, a gente tá tentando explorar o máximo que dá, beleza? Então, lembrando também. Quer comprar a Nintendo Switch? O link tá na descrição. Promoção Black Friday. Aproveita, tá. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Valeu. Falou. E espero vocês aí, mano. Só maratonar. Valeu. Falou. E fui.